Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, esse é o meu vídeo de Wreckt Então agora você vai ver o vídeo que traz vídeos do AnimaTube, igual esse vídeo mesmo Felca explica a treta da Haluca Felca fala da Haluca Fala você, o único material que a gente consumiu falando qualquer coisa sobre Haluca, Hakuca, Hakuca Foi aquele vídeo do Felca, eu não vi nem nada, nenhum vídeo, vi porra nenhuma Só queria ver meme pra rir, foda-se, eu não tô falando que ter vídeo de resposta vir da casa do caralho Não tô nem aí, quero que o meu pau cresça, né amor Caralhoca é um menino lá, que mudiu outro menino hétero Então o menino se apaixonou e foi lá e gravou e postou Falei, é hétero que se apaixonou por um menino, é isso mesmo? É, eu tô gravou e postou, foi Então mas por que vocês não me deixam quietinhos com você? Por que vocês estão trazendo essas assombrações? Caramba, que situação diferente Eu vou aceitar a pessoa, não somente com o interesse amoroso, mas também Você é muito louco, calma a cabeça Eu sou apaixonadinho Olha pra mim, seja honesto, você acha que eu ligo pro bem-estar de Haluca? Eu quero pegar o meu Sabe quando o caminhão tomba assim na estrada? Olha dentro da cabine do caminhão Tá o caminhoneiro emperrado nas engrenagens Daí você fala assim, puxa, seria bom ajudar, né? Eu acho que ele tá morrendo Daí você olha assim pra baixo e tem um engradadinho de cerveja bonitinho assim no seu pé Daí você fala assim, puxa Puxa Ah, mas também todo mundo morre, né? Tudo começou nesse vídeo do Haluca, que olha o que que ele fez Ele vai falar com o Jean, que é esse ponto de se dizer que ele tá apaixonado E maquina todo um cenário que o Jean fica parecendo mesmo a nenhum Um cara imundo, é o que não seja, tá? O Haluca fala que o Jean é de Pio Eu hoje tenho interesse em ti, Haluca Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Tá, e agora que o negócio fica funilado Eles começam a falar de fornicação na calma Essa é a parte que me dá medo Mas você já beijou? Não É, Jean, acho que é um conselho Se expõe dessa forma Eu falo porque eu sou esquisito Mas eu poupo para os outros Fique sozinho Não sei o que ele esperava que eu fosse responder com isso Mas se fosse para chutar, seria algo do tipo Nossa, alabumau Você faz o meu sentido tão segura e protegida Tá com uma impulsa Eu nunca queria numa calcura Eu sou nem louco Eu chamasse a tirar o cabo da internet, tanto medo A gente fiquei mal com tudo isso, sabe? Tantar de colocar uma Uma balinha na cabeça Até a próxima Ah, foi errado Cara, a gente assistiu esse vídeo do Felca Aí assistiu e porra, nunca rezado Foi a única coisa que a gente consumiu sobre isso, né? Aham E a única coisa que eu vou consumir sobre isso É essa parte da zoeira de dar nada Que fale série, que fale sobre a teta Eu quero que se for dos dois, dos três, dos quatro Quem tiver na treta, eu vou ter que tomar no cu É isso aí, eu acho que a gente tem que ver se comandante Eu já me sigo, deixe o like Puxa com muitos compartilhos com todos E bem-vindo, sem acertar Com o canal Um abraço Beijinho E aí, ó